Opa, o nosso querido amigo, repórter cinematográfico Julinho Bacuri, tá lá na Avenida das Maritacas. Tem as imagens? Tem as imagens? Vamos lá. Olha só, gente. Foi ali na Avenida das Maritacas o fato registrado, na verdade, ali numa paralela, né? Olha a história, gente. Uma moto foi incendiada. E ao que me passaram as informações, uma moto foi incendiada, esta moto pertenceria a um personal trainer, né? E esse personal trainer teria, veja bem, eu tô colocando aí, ó, teria mexido com uma mulher na academia, o marido descobriu, e aí, gente, foi pra cima, descobriu, tá de coisa e tal, ó, fulano e tal. Rapaz do céu, diz que pegaram esse menino, bateram nele, viu? E aí incendiaram a moto dele também. Caso de polícia, caso passional, esta informação. Eita! Olha lá, onde estaria, onde queimaram a moto, ó. Olha a motocicleta ali, os restos mortais da moto, hein? Eita! Gente, não dá pra brincar, não. Não pode fazer isso, né?